Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal CyberLab e hoje eu vou mostrar como você pode instalar CyberPanel no seu computador. Essa instalação eu vou fazer uma máquina virtual onde está instalado o botão, porém você pode utilizar essas mesmas etapas se você quiser utilizar no seu Oracle Cloud. E agora você vai me perguntar, Alan, o que é o CyberPanel? Na verdade o CyberPanel é muito parecido com o C-Panel, porém uma das diferenças é que ele é totalmente gratuito. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos ver como eu faço isso. Então antes de a gente começar a fazer essa instalação, primeira coisa, nós vamos olhar o que ele promete para a gente. Esse CyberPanel já promete que é um Web Host Panel. Então, ele tem a opção de central de acesso, ele pode gerenciar diferentes WordPress, ele pode utilizar como stagging, fazer alguns checking points, transfer e backup. Nesse caso ele falou sobre o S3, depois do momento para a frente nós vamos ver se ele consegue fazer backup de outras coisas. Então, nós vamos entrar agora nessa outra página, por causa que eu quero entender um pouco mais sobre esse CyberPanel. Então, se a gente descer aqui, ele fala que é totalmente gratuito, ele é free for life e você pode ter unlimited domains, subdomains, database, PHP, certificados SSL, WordPress, Community Support e funciona com OpenLite Speed Server. Então, isso aqui parece muito promissor e totalmente gratuito para quantos serviços você tiver. Então, se a gente vir aqui na parte de home, ele já oferece diversas opções. O que eu tinha clicado anteriormente é o CyberPanel Cloud, nós não vamos fazer essa instalação, nós queremos instalar no nosso servidor. Nós vamos descer aqui e ele fala alguma questão de fixture para ficar fácil a vida, certificado SSL, auto-installer, mod security. Nós vamos descer mais um pouco e daí ele fala alguns dos parceiros que eles têm. Então, tem o CyberHosting, What's the Server, HostGear and Hosting, and por fim, YourStable. Eu nunca conhecia esse YourStable, mas mesmo assim, ele fala que é precioso. E agora, nós vamos vir aqui na parte de pricing. Se a gente vir aqui na parte de pricing, ele fala que é totalmente gratuito se você fazer a instalação você mesmo. Se a gente vir aqui na parte de cloud, ele fala que é 30 pounds para freelance, small, medium agency, é na long website agency. E daí ele fala qual que seriam as diferenças. Então, agora nós vamos entrar nesse outro site que seria da comunidade, que eu achei interessante. E aqui ele já explica bem certinho como você fazer a instalação. Então, fazer a instalação, você tem que ter alguns sistemas operacionais definidos, caso ele não vai funcionar. Então, você tem que ter o Centrum, versão 7, 8, o botão 18, a 20.4, é a Alma Linux. Você tem que ter instalado o Python, você tem que ter pelo menos 1 GB de memória RAM. E você tem que ter 10 GB de espaço. Além do mais, você pode fazer a instalação do OpenLightSpeed, que é completo, com limitar números de domains. E agora nós vamos ver o que nós precisamos fazer. Então, se a gente descer aqui, ele fala para você acessar o teu SSH, conectar com Roots, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Atualizar seu sistema, se você estiver usando o botão, você vai usar esse código. Se você estiver usando qualquer outra versão, Centro OS, Alma, você vai utilizar essas etapas. Depois disso, você vai rodar esse comando do script. E aí você vai verificar se está tudo instalado, vai seguir essas etapas. E depois disso, está pronto. Você só vai configurar o site e configurar algumas outras informações. Então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos ver qual é a IP address da nossa máquina. Aqui é a minha máquina virtual já aberta. Ele está funcionando com o sistema operacional Ubotun. Eu tenho o meu HD de 15 GB por volta. E meu IP address vai ser 192.68.1.110. Então, o que eu posso fazer? Eu posso minimizar isso. Abrir o meu putty. E vamos abrir ele. Pedir para você continuar. Vamos continuar ele. E agora, acabou de abrir. Nós vamos configurar o tamanho da letra, antes que eu esqueça. Perfeito. Agora nós podemos fazer o nosso login. Então, nós vamos logar com o CyberLab, que seria aquela mesma máquina que eu tinha utilizado há um tempo atrás. Minha senha. E agora nós vamos entrar como root, ou como administradores. Então, eu vou colocar sudo su. Agora vai pedir a minha senha. Vou colocar a minha senha de volta. E vamos colocar clear. Uma vez logado com a linha de administrador, nós vamos rodar esse primeiro comando. sudo apt-get-update-upgrade. E agora nós vamos atualizar a nossa máquina. Isso pode demorar um pouquinho mais tempo ou menos tempo, dependendo da quantidade de atualizações que você tem. No meu caso, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, porque faz tempo que eu não uso essa máquina virtual. Então, ele vai demorar para atualizar tudo. Então, vamos esperar. Tendo atualizar a nossa máquina, então agora nós vamos rodar esse script. sh, core, webpinal, install, e vamos dar enter. Ele vai verificar todas as informações e vamos começar a fazer a instalação. Ele dá um aviso que você tem que entrar como administrador. Nós já estamos como administrador, mas nós estamos tendo que colocar cd. Agora, sudo su e barrinha, e dá enter. E agora nós vamos tentar rodar esse comando de volta. E agora está tudo funcionando, então nós vamos fazer a instalação. Vou colocar o número 1, enter. Ele fala que nós estamos utilizando 4% da nossa memória RAM. No meu caso, já está quase chegando no meu limite. Vamos ver se ele vai funcionar a instalação. Então, nós vamos fazer a instalação como open light speed. Nós vamos dar opção 1, vamos dar enter. Ele pergunta se você quer fazer a instalação completa. Então, nós vamos apertar sim, eu quero fazer a instalação completa. Então, eu vou vir aqui e apertar yes, enter. Ele pergunta se você quer fazer a instalação do SQL. Nós vamos fazer não, nós vamos dar enter. Agora ele pergunta se você quer instalar a última versão do nosso database, ou você quer instalar uma versão anterior. Eu vou dar enter, por causa que eu quero instalar a versão última. Para mim, tanto faz. Agora vai falar qual seria a senha. Nós vamos deixar a senha de falta. Mas você deve mudar e não colocar essa senha, por causa que não é muito seguro. Então, nós vamos dar enter. E ele pergunta se você quer fazer a instalação do nosso extensão PHP. Sim, eu quero fazer isso. Então, eu vou colocar yes. Se eu quero fazer essa instalação da extensão. Sim, eu quero. Agora ele pergunta se você quer fazer a instalação do Watchdog. Eu vou colocar yes, enter. E nós vamos esperar ele fazer a instalação. Então, ele pode demorar um pouquinho mais tempo, ou menos tempo. No site, ele falou que vai demorar entre 5 e 10 minutos. Então, nós vamos esperar. Quando ele terminar a instalação, nós vamos ver o que vai acontecer agora. Então, vamos esperar. Uma vez aparecendo essa tela, então significa que a instalação foi feita com sucesso. E você vai ter que abrir algumas portas. Para você ter o protocolo HTTP e o HTTPS, então você vai ter que abrir a porta 80 e a porta 4.4.3. Principalmente para esses aplicativos. E para 4.4.3, você vai ter que abrir a porta para UDP. E além do mais, vai ter que ir a porta 21 para o FTP. A porta 40, 110 e 220 para o FTP. Você pode configurar elas diferentes, dependendo da sua necessidade. A porta 25 e outras portas para você fazer o seu meio server. Aqui a porta 53 para o DNS. E uma vez que tiver todas as portas abertas, antes de você apertar sim, não se esqueça. Todas as informações do seu CyberPinal estão localizadas aqui. Então, venha, copie todas as informações e salve em um lugar seguro. Caso contrário, você não vai ter mais a sua senha para o RunLoop Admin, Web Admin e qualquer outra coisa que você precisar. Então, salve essas informações. E aí você pode vir aqui e colocar. Você quer reiniciar? Sim, eu quero reiniciar. E dá Enter. Então, ele vai reiniciar a nossa máquina e vai demorar alguns minutinhos. Quando ele terminar de reiniciar, nós podemos abrir a porta 80, 90 da nossa máquina. No meu caso, eu vou estar utilizando só o local, então eu vou colocar o IP Address na minha máquina. Mas se por acaso você estiver usando externamente, eu sugiro você colocar o IP Address na sua máquina externa. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, eu abri aqui o meu IP Address, que vai ser 192.68.1.110. Nós vamos colocar aqui e vamos abrir. Porque nós não temos o protocolo HTTP, então ele não vai acessar. Aqui o usuário vai ser Admin. Minha senha vai ser 1234567. A mesma senha que eu tinha definido anteriormente. E vamos dar Enter. Aqui nós já temos acesso ao nosso portal, onde nós podemos gerenciar nossos aplicativos. Então, aqui nós podemos criar nossos usuários. Ali fazer o link para as nossas páginas. Fazer alguns packagings, database, DNS, conexão FTP. Lógico, você vai ter que ter abertas as portas. Os e-mails que você quiser configurar. Se você quiser criar um e-mail, você pode criar de acordo com o site que você criou novamente. Vamos voltar aqui no dashboard. Nós podemos ver o nosso status. Nós podemos fazer backup. Nós podemos ver como que está o status. E nós podemos fazer o nosso gerenciamento. No meu caso, já está 80% para encher do meu HD. Eu achei que ia dar 100%, ainda bem que não. Eu estou usando 15% da memória RAM. E basicamente nada do meu CPU. Então, a partir daí, você pode adicionar o seu site do jeito que você quiser. Você pode adicionar quantos sites você quiser. Você pode criar quantos certificados SL você quiser. Quantos e-mails e assim por diante. Nesse vídeo, eu não mostrei como que você pode configurar o teu site nesse CyberPanel. Se por acaso você tiver interesse de fazer isso, por favor, deixe seu comentário embaixo. Que daí eu vou tentar mostrar um vídeo postando como fazer essa configuração. Além do mais, se por acaso você quiser que eu mostre como fazer essa mesma instalação utilizando o Oracle Cloud, eu posso mostrar, porém vai ser exatamente o mesmo processo, então não há muita dificuldade. Mas mesmo assim, se vocês quiserem, por favor, deixe seus comentários. Então, se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, não se esqueça de deixar seu like. Considerem se inscrever no canal se você não é inscrito. E te vejo na próxima. Tchau.